Ai! Calmou, gente! Calmou, calmou! Calmou! Ó, ó! Pirulim! Pirulim! Ah! Não era pra ter caído não, mano! É, os caras acham que eu givei, mas na verdade eu não givei, tá ligado? Vamos apertar um passo pra tomar os objetivos. Quase cai de novo, quase cai de novo. Tim, por que que vocês não... Boa! Tá dentro? Tá dentro? Cara, aqui com munição e uma arminha... Tchau! 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 Tchau Tchau! Tchau Tchau! E aí, parceiro, valeu pela Munation aí? Ai, deita! Cara, meu analógico tá muito mole. Que nem esse outro cerco, achar ele um. Camo! Peguei um! Granada saiu! Peguei! 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 Ai, esses caras, gente, um tava ali, foi de base, já, já mamou, gente, só vindo aqui em Vasquez, nossa, você morreu, mano? Ai, tem outro, nossa, eu não vi, perdidinho, ai, 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 mano, olha o meu analógico, nossa, você tá maluco, não tem, não dá não, mano, é insuportável, ah, na horizontal tava pior, cê é louco, mano, eu já trago, ó, precisa encher, né, eu já deixo aqui, pra tomar água, pra não ter dor de cabeça, mano, né, lico, cê é louco,